Teve um comentário no último vídeo que me fez lembrar de um episódio na minha infância que eu sempre achei muito esquisito Mas que eu nunca relacionei as outras histórias que eu contei pra vocês Agora eu sei que tem relação com essas histórias E é esquisito, né? Como a nossa memória funciona Os detalhes podem estar lá Presentes na sua cabeça Espaçados, meio bagunçados Até que um único acontecimento acaba ligando todos os pontos Eu nunca tinha pensado nesses acontecimentos Porque eu tava reparando nos detalhes errados Pois não Fala oi, Victor Não tá crescendo Oi, eu sou a Cybele e sejam bem-vindos à Terra do Medo Chegamos aqui para mais um episódio de Pample Esse é o quarto episódio E esse episódio chama-se Mapas Essa história tem seis episódios Então ainda tem aí alguns conteúdos pela frente Um deles com uma surpresinha bacana pra vocês Ah, eu esqueci Fala oi, Victor Oi, gente Tô aqui de longe Nas Creepypastas o Victor fica lá no Horizonte Já deixa o seu like Confere se você tá inscrito nesse canal E vamos pra história A maioria dos bairros antigos não foi pensado de uma forma em que a população cresceria exponencialmente E precisaria ali de um lugar pra se acomodar Os desenhos das estradas são basicamente respostas aos obstáculos ali da natureza Com o intuito de ligar dois pontos de poder econômico Uma vez que essas conexões já existem Aí empresas e até novas ruas são posicionadas ali estrategicamente Elas se acoplam a esse esqueleto que já existe Assim que esses trajetos são estabelecidos São fossilizados com asfaltos Deixando espaço pra poucas modificações Nada muito drástico Eu acho que o bairro da minha infância deve ser bem antigo Se as linhas retas se movem como o voo de um corvo O meu bairro foi construído baseado no trajeto de uma cobra As primeiras casas devem ter sido construídas ali ao lado do rio E aí foram adicionando novas casas, ruas, conforme a demanda Só que todos esses caminhos levam a uma saída abrupta Só tinha uma entrada e saída pro bairro inteiro A maioria dessas extensões eram limitadas pelo rio Elas davam ali numa vala Que eu comecei a chamar de trincheiras Muitas das casas originais eram enormes Em terrenos enormes Mas com o passar do tempo elas foram divididas ali E isso fez com que a distância entre uma casa e outra Fosse cada vez menor Um mapeamento aéreo do bairro daria a impressão De que uma lula gigante morreu no meio do bosque E o empreendedor aventureiro achou o corpo E foi montando ali em volta do corpo dessa lula Ruas, casas e etc Pra no fim tirar todos os seus investimentos de lá Deixando só o tempo, a vontade e o desespero De dividir a terra Em uma tentativa vergonhosa De organizar o lugar numa proporção áurea Da minha varanda dava pra ver as casas antigas do bairro A casa da dona Maggie era a minha preferida Ela tinha, gente, chutando baixo por volta dos 80 anos de idade Mas apesar disso, ela era a pessoa mais amigável e carinhosa que eu já conheci Ela tinha um jeito meio avoado de ser, sabe? Ela tinha caixinhos e usava vestidos leves florais Ela sempre falava comigo e com o Josh enquanto a gente nadava E sempre chamava a gente pra lanchar Ela dizia que era muito solitária porque o Tom, o marido dela, tinha viajado a negócios Mas apesar de sempre rolar esse convite Eu e o Josh a gente nunca aceitava Porque por mais que ela fosse ali um amor de pessoa Não sei, tinha alguma coisa de estranho nela Às vezes quando a gente tava indo pra nadar A gente ouvia ela falando assim Cris, John, vocês são muito bem-vindos aqui em casa sempre Pode vir, pode vir sempre que vocês quiserem E a gente ainda ouvia ela falar isso quando a gente tava voltando pra casa A dona Maggie, como a maioria das casas ali no meu bairro Tinha aqueles sprinkles, sabe? De irrigar toda a grama, sabe? Que funcionava de tempo em tempo, né? De forma automática Mas o dela devia estar quebrado há muito tempo já Porque ele ligava em horários aleatórios assim durante o ano inteiro Lá nunca fez um frio de tipo assim, nevar Só que de vez em quando, quando a gente saía no inverno assim A gente via aquele jardim da dona Maggie Ser transformado num paraíso ártico surreal Os outros quintais estavam normais, secos, só Recebendo aquele frio do inverno Mas aí no meio daquilo tudo Tinha aquele oásis de gelo Que era o quintal da dona Maggie Com gelo ali caindo das árvores, sabe? Esse gelo reluzia a luz do sol quando ele nascia E chegava a formar até arco-íris Que você tinha que olhar muito rápido Antes que os seus olhos se irritassem Mesmo ainda sendo criança Nossa, eu era atingida por essa beleza toda E eu e o Josh de vez em quando a gente ia pra grama congelada dela E a gente pegava uns pedaços de gelo assim E ficávamos brincando de esgrima Uma vez eu perguntei pra minha mãe Por que que a dona Maggie deixava os sprinkles ligados E ela foi pra me responder E parecia ter pensado muito bem na resposta Ela me explicou com todo carinho Falando assim Bem, meu amor, a dona Maggie Ela é doente Com o passar do tempo essa doença dela acaba piorando Por isso que ela acaba chamando você de Chris E o Josh de John Ela explicou que a dona Maggie não queria ofender a gente Ela só não se lembrava das coisas E ela ainda falou pra... Por mais que ela convidasse a gente pra lanchar na casa dela Pra gente não ir Que não precisava da gente ser mal educado Era só falar assim Não, obrigado Que ela não ia se ofender Aí eu perguntei pra ela Se o marido da dona Maggie iria voltar logo Porque ele tava sempre viajando a negócios E por conta disso Ela ficava muito sozinha Então se o marido dela voltasse Ela ia se sentir menos sozinha E parar de chamar eu e o Josh Pra lanchá-la sempre A minha mãe nessa hora ia responder logo de cara Mas ela acabou hesitando E ela pareceu meio chateada assim Ela me explicou que Infelizmente o Tom não ia voltar pra casa Porque o Tom tinha ido pro céu Só que a dona Maggie não lembrava Que o marido dela tinha morrido Ela se confunde Ela se esquece Mas o marido dela nunca vai voltar pra casa E a mãe até falou Que se alguém entrasse na casa dela Ela poderia até achar que era o Tom Porque ela não se lembrava nem do rosto dele mais Mas ele não ia voltar Quando minha mãe me contou isso Eu tinha meus 5 ou 6 anos de idade E eu não entendia muito bem as coisas Só que eu lembro de ter ficado muito chateada Sabe? Com a notícia Eu percebi que era alguma coisa muito triste Hoje em dia eu sei Que o que a dona Maggie tinha era Alzheimer Ela e o marido tiveram dois filhos Chris e o John Eles tinham combinado ali uma forma de Eles dois acabaram dividindo todas as despesas da dona Maggie Eles pagavam boletos Luz, água Mas nenhum dos dois Iam visitar ela Eu não sei realmente o que aconteceu entre eles Eu não sei se eles brigaram de alguma forma Se era doença Se eles moravam muito longe Não sei Eu sei que nenhum dos dois nunca apareceu Eu nunca vi os filhos dela pessoalmente Mas eu acho que em algum momento A dona Maggie deve ter achado Que eu e o Josh Parecíamos ali com os filhos dela Quando era criança Ou então a mente dela só fez ela ver O que ela queria ver Que eram os filhos dela ali Próximo a ela E só agora eu tenho a real noção Do quão sozinha ela devia ser Durante as férias da escola Antes inclusive daquele relato Que eu já contei pra vocês aqui Balões Eu e o Josh começamos a explorar Os bosques ali perto da nossa casa E as valas do lago A gente sabia que o bosque ligava as nossas casas E a gente queria saber se aquele lago perto da minha casa Acabava no córrego perto da casa dele E foi aí que a gente decidiu descobrir Decidimos desenhar mapas O plano era criar dois mapas separados E depois a gente iria juntar esses mapas A gente ia fazer um mapa Explorando ali o córrego perto da casa dele E um outro ali nas redondezas da minha casa Originalmente era pra ser só um mapa Só que a gente descobriu que eu fiz um mapa muito grande Aí não daria pra encaixar ainda a casa dele Nessa escala que eu fiz A gente deixava o mapa do lago na minha casa O mapa do córrego na casa dele E a gente ia completando os mapas Conforme a gente ia visitando a casa um do outro Nas primeiras semanas deu tudo certo A gente ia caminhando pelo bosque Ia anotando as coisas no mapa Gente, parecia mesmo que em algum momento Os mapas iriam se encontrar certinho A gente não tinha nada pra fazer esse trabalho Né? Nenhum compasso Mas a gente tentou mesmo assim Tivemos a brilhante ideia de colocar uma estaca Fincada num lugar específico Pra gente saber quando os mapas iriam se encontrar Talvez nós fôssemos os piores cartógrafos do mundo Chegou um momento que a mata ficou muito densa Perto do lago E a gente não conseguia continuar A gente acabou perdendo um pouco do interesse no projeto Perto de quando a gente começou a vender aquelas raspadinhas Só que a gente não deixou de lado o projeto assim totalmente A gente só perdeu um pouco do interesse Depois que eu mostrei as fotos que eu tinha trazido da escola pra minha mãe E ela tinha confiscado a nossa máquina de raspadinhas O nosso interesse pelo mapa voltou com força total Só que a gente tinha que bolar outro plano Por quê? Eu não entendia muito bem a motivação Só que a minha mãe tinha colocado regras severas Para quando eu fosse brincar fora de casa E sempre que eu saía pra brincar Eu tinha que volta e meia avisar pra ela que tava tudo bem Isso significava que a gente não podia passar horas e horas no bosque Procurando ali uma forma de passar a parte densa A gente até pensou em ir nadando Sabe? Nessa parte que a mata tava mais densa Só que não era uma boa ideia Porque a gente acabaria molhando o mapa A gente até tentou várias vezes ir andando mais rápido Mas a gente sempre acabava no mesmo ponto Foi aí que tivemos uma ideia brilhante Construir uma jangada Como tava rolando muita obra ali na vizinhança A empreiteira acabava jogando restos das construções ali na vala Porque não tinha mais serventia e tal Pra não deixar bagunça Eles jogavam num respectivo lugar Primeiro a gente pensou, né? Que a gente iria construir um navio maravilhoso Com âncora e toda uma coisa cheia de aventura Mas rapidinho a gente tomou um choque de realidade E construímos uma coisa bem mais simples A gente pegou vários canos cheios de palha dentro E amarramos um ao outro usando corda E linha de pipa A gente saiu de casa um pouco mais cedo Passamos inclusive pela casa da dona Maggie E ela tava ali acenando pra gente Insistindo pra gente voltar Mas nada iria impedir a gente De experimentar a jangada Pra continuar os mapas A gente falava como se fosse a coisa mais simples no mundo, né? Como se a gente tivesse construído De forma muito fácil Mas eu sei que eu tava muito surpresa com o nosso trabalho A gente tinha, cada um, um galho grande de árvore Que na nossa intenção inicial Era usar como remo Só que logo a gente descobriu que era muito mais rápido A gente apoiar o galho no fundo do rio E ir empurrando assim, sabe? Pra jangada andar E quando o lago ficava um pouco mais fundo Era mais fácil a gente deitar E ficar com nossos braços assim batendo Remando mesmo com o braço E funcionava Apesar de não funcionar tão bem assim Eu lembro inclusive, gente Da primeira vez que a gente fez isso Eu pensei assim Que se alguém olhasse a gente de longe Iam pensar que era um cara muito gordo Com braços muito finos Nadando no lago Na verdade demorou até bastante Pra gente chegar naquele ponto da mata impenetrável Que a gente tinha parado da última vez Porque depois da ideia De a gente marcar onde a gente tinha parado Com um pedaço de pau A gente sabia precisamente onde era esse lugar E a gente sabia que tava bem longe E navegar da minha casa Até esse espaço dessas árvores e tal Ia demorar mais do que a gente tava esperando A gente acabou navegando até um lugar mais longe assim E colocamos a jangada amarrada Por quê? A gente pensou na próxima vez Como a gente demora mais na água A gente vem andando pelo bosque E pega a jangada já num lugar mais longe Assim, mais distante Pra gente ver se a gente conseguia ir mais longe Mas quando a gente finalmente conseguiu chegar num lugar além A gente não tava encontrando um lugar Pra parar e estacionar a nossa jangada O mato era muito denso E parecia que a terra tinha caído assim Pra dentro do lago Então tinha muita terra, barro Raízes de árvores saindo assim pra fora Então a gente tinha que deixar a jangada Numa parte mais perto possível E continuar andando, né? E pra piorar, gente O inverno chegou Então a gente não tinha mais desculpa De sair de casa com roupa de banho Acabou que a gente não chegou a lugar nenhum Porque a gente sempre tinha que voltar pra casa Antes da gente conseguir resolver ali A nossa situação Teve um sábado que tava eu e o Josh brincando lá em casa Até que por volta de sete da noite Uma colega de trabalho da minha mãe bateu Na porta, assim, de surpresa O nome dela era Samanta E eu lembro disso claramente Porque alguns anos depois eu pedi em casamento Ela quando eu fui visitar minha mãe no trabalho Minha mãe me disse que ia ter que sair Pra resolver alguns problemas ali Do trabalho que tinha surgido Do nada Outro problema de trabalho No sábado E que ela ia sair com a Samanta Pra resolver Porque o carro dela tava no conserto E que ela ia demorar ali Por volta de duas horas pra voltar Na mesma hora eu concluí que na verdade O problema de trabalho Era um problema com a Samanta E ia rolar alguma briga entre elas ali E iria acontecer no carro da Samanta A minha mãe disse que sob nenhuma circunstância Eu e Josh deveríamos sair de casa E nem abrir a porta pra ninguém E quando ela tava falando Que ia ligar de meia e meia hora Pra saber se eu tava em casa Ela lembrou que o nosso telefone tava cortado Porque a gente não estava pagando no caso E foi inclusive por isso Que a Samanta apareceu lá em casa do nada Ela me olhou profundamente Dentro dos meus olhos Antes de sair de casa E disse Se comporte Gente, essa era a nossa chance A partir do momento que a gente viu O carro sumir pelo horizonte Eu corri pro meu quarto Eu larguei minha mochila no chão Enquanto o Josh pegava o mapa Ei, você tem lanterna? Não Mas a gente vai voltar antes de escurecer Eu acho que só por precaução A gente devia levar uma Minha mãe tem uma Mas eu não sei onde que ela deixa Peraí, peraí Eu abri a caixa que eu tinha pego no armário E mostrei pro Josh Três sinalizadores Que a minha mãe juntava ali numa caixa Tem lanterna aí? Não exatamente Também mostrei pra ele Um isqueiro que eu tinha roubado Da minha mãe Então, gente A gente tinha ali alguma luz Né? Pra casos de emergência Isso aconteceu antes De eu sentir medo De ir pro bosque à noite Então Não foi especificamente medo Que fez a gente Procurar ali Ter uma luz Pra gente enxergar à noite A gente jogou tudo dentro da mochila E saímos pela porta dos fundos Lembrando de trancar bem ela Pro caixas não fugir Tínhamos uma hora e cinquenta minutos Pra voltar A gente correu pelo bosque O mais rápido possível E chegamos na jangada Em quinze minutos A gente tava de roupa de banho Por baixo da nossa roupa Então a gente saiu tirando Nossa blusa Nosso short E jogamos ali numa pilha Que ficou um metro e meio Mais ou menos da margem Desamarramos a jangada Pegamos nossas coisas E nos mandamos A gente começou a se mover O mais rápido possível Pra ver se a gente chegava Num lugar além Pra gente completar O nosso sempre crescente mapa Até porque a gente Não tinha ali Momentos para perder Minuto nenhum Pra perder Com paisagens Que já tinham sido catalogadas A gente sabia Que era muito mais lento Pela água Do que pela terra E também Que a gente já tinha Passado um tempinho Do ponto que era Denso demais Pra gente seguir andando Logo Não tinha nenhum lugar ali Pra parar a nossa jangada Isso significava Que a gente tinha Que voltar ao ponto original Onde a gente tinha Estacionado a jangada Chegou um momento Que a água ficou Muito funda E a gente não conseguia Mais alcançar Com a nossa Nosso galho de árvore Foi então que a gente Deitou e começou A fazer assim com a mão A remar com a mão mesmo Tava ficando escuro demais Pra gente conseguir Distinguir o caminho A gente tava ficando Muito nervoso E com isso A gente resolveu Tentar navegar Mais rápido E quanto mais rápido A gente batia O nosso braço Mais barulho A gente fazia Na hora de bater a mão Na água A todo momento A gente ouvia Barulho de galho Quebrando De folhas secas Sendo pisadas Bem ao nosso lado Quando a gente Parava de remar A gente parava Pra prestar atenção No barulho E simplesmente Não tinha barulho nenhum E a gente até Se perguntava Se a gente realmente Tava ouvindo Esse barulho De galho quebrando De passos A gente não fazia ideia De quais animais Viviam tão longe Assim no bosque E a gente também Não tava disposto A descobrir Naquele momento Enquanto o Josh Tava olhando O nosso mapa Com a ajuda Do isqueiro Eu percebi Que a gente Não tava imaginando Aqueles barulhos De forma rápida E rítmica A gente ouvia O barulho de novo Pisão Amasso Pisão Parecia estar no meio Das árvores Sabe? Pra além de onde A gente tinha conseguido Chegar com o mapa Tava ficando escuro Demais pra ver E a gente tava Se perguntando Quanto tempo Aquela luz fraca Do sol Ainda ia durar Eu acabei ficando Com medo E gritei Olá Teve um pequeno Momento de tensão Enquanto a gente Permanecia parado Ali estático Na água Até que o silêncio Foi quebrado Por uma gargalhada Oi Oi Foi aí que eu percebi O quão estúpido era Se fosse realmente Um animal Ali no meio Da floresta Ele não ia responder O Josh Continuou Olá Oi Oi E aí colega Continuamos a rir Ali Quando a gente Tava virando Pra ir embora A gente ouviu Alguma coisa No meio do mato Ouvimos um oi Era uma tentativa De sussurro Como se saísse junto Com o último ar De dentro De um pulmão Mas ao mesmo tempo Não era doente Saia de um ponto Além do mapa Atrás da gente Até porque a gente Já tinha virado A jangada Pra ir embora Lentamente Eu virei a jangada De novo Segurando o sinalizador Até porque eu queria Ver quem tava ali O Josh perguntou Cheio de raiva O que que eu tava fazendo E eu acendi O sinalizador As faíscas Se misturavam na água Quando eu tava levantando O sinalizador em direção Ao céu Eu nunca tinha usado De verdade Um sinalizador Então eu resolvi usar Como eu tinha visto Nos filmes Uma luz verde Brilhante saiu E ela foi em direção Às estrelas E depois desapareceu Eu abaixei o braço Mirando no horizonte E comecei a soltar O sinalizador Eram várias cores Várias cores diferentes Muito brilhantes E eu comecei a atirar Até acabar a pólvora Mesmo as bolas de luz Indo em direção Às árvores Eu não conseguia ver Nada O Josh começou a me cutucar Ele tava realmente Muito assustado E ele começou a pedir Pra gente ir embora Mas eu falei Que eu ia soltar Só mais um Eu abaixei o braço Mais um pouco E soltei Em direção à árvore Uma bola vermelha Saiu Iluminando aquela árvore Mas mais uma vez Eu não vi nada Eu larguei o sinalizador E a gente começou a remar Pra voltar pra casa Só que quando a gente Começou a remar Começamos a ouvir Um farfalhar muito alto No meio da mata Era a folha quebrando Era a galho quebrando E gente O que quer que tivesse ali Tava correndo A gente tava em completo pânico Batendo as mãos Muito forte na água Até que de repente Eu senti uma corda Embaixo de mim arrebentar Eu falei na mesma hora Pro Josh devagar Só que foi tarde demais Gente A jangada tinha quebrado E ela acabou se desfazendo Completamente A gente agarrou ali O que a gente podia Pra gente não afundar Mas os pedaços da jangada Não eram suficientes Pra gente ficar Completamente em cima dele Então as nossas pernas Estavam abaixo da água Que tava congelante Eu olhei pro Josh E falei assim Bora, anda rápido Foi então que eu apontei Pro lado dele O Josh até tentou pegar Mas a gente viu O nosso mapa Simplesmente ir embora O Josh tava tremendo muito Tava muito desesperado E ele pediu Pelo amor de Deus Que a gente saísse da água Com dificuldade A gente conseguiu Sair do lago A gente tentou ali Salvar a nossa jangada De alguma forma Mas a gente não conseguiu A gente começou A tirar nossa roupa de banho Pra botar a roupa seca Pra gente parar De sentir aquele frio todo Mas foi quando eu percebi Que a minha blusa Não tava lá Eu perguntei pro Josh Se ele tinha visto A minha blusa Só que Ele não ligou muito Ele disse que deve ter Caído no lago Alguma coisa assim Eu perdi Eu falei pro Josh correr Pra minha casa E falar pra minha mãe Se a minha mãe chegasse Antes de eu chegar em casa Falar que a gente foi brincar De esconde-esconde E que eu já tava voltando Eu tinha que tentar Achar minha camisa Eu fui correndo Pra de trás das casas Eu tava olhando ali Nas margens do rio Na esperança De encontrar minha camisa E na melhor das hipóteses Também encontrar o mapa Só que Eu não tava encontrando Nenhum dos dois E chegou um momento Que eu acabei desistindo Quando eu virei pra embora Eu fui surpreendida Com uma voz Alguém falando Olá Eu pulei de susto Mas era a dona Maggie Eu nunca tinha visto ela À noite E sob aquela luz fraca Ela parecia ser frágil demais O calor que ela emanava Parecia ter sido sugado Pelo frio Eu não lembrava De ter visto ela Sem sorrir Nenhuma vez A cara dela Parecia meio estranha Eu falei Oi dona Maggie Ela falou Ah oi Cris E aí ela sorriu Ela falou que não conseguiu Me ver direito Porque tava muito escuro ali De brincadeira Eu perguntei pra ela Assim Você não vai me convidar Pra lanchar hoje? E ela disse que não Que uma outra hora Quem sabe Eu tava tão ocupada ali Procurando minha camisa E o mapa Que eu acabei nem questionando E ela parecia feliz Ela disse uma outra coisa depois Só que eu tava distraída demais Pra prestar atenção Eu disse boa noite E corri em direção A minha casa Eu ouvi os passos dela No quintal congelado dela Mas eu não virei pra cenar Eu tinha que chegar em casa O mais rápido possível Eu cheguei em casa A gente uns dois minutos Antes da minha mãe E quando ela entrou em casa Eu e o Josh A gente já tava trocado Bem sequinho A gente tinha se livrado de uma Mesmo que a gente tivesse perdido O nosso mapa Não conseguiu achar o mapa? Não Mas eu vi a dona Maggie Ela me chamou de Cris de novo Você acredita? Fica feliz de não ter visto ela À noite ainda, hein? A gente riu um pouco E ele me perguntou Se ela não tinha me chamado Pra lanchar Aí ele até comentou assim Que o lanche dela Deve ser muito ruim Porque ninguém aceita Lanchar com ela Eu disse pra ele Que ela não tinha me convidado E ele ficou surpreso E depois de parar pra pensar Eu também fiquei surpresa Toda vez que ela via a gente Ela chamava a gente pra lanchar E agora eu me convidei Mesmo que ironicamente E fui recusada Enquanto o Josh ainda tava falando sobre isso Me veio de supetão o pensamento De que o isqueiro ainda tava no meu bolso E minha mãe não podia ver de jeito nenhum Senão ela ia acabar comigo Eu na mesma hora Peguei o meu short que tava no chão Comecei a palpar o bolso E eu senti uma coisa que não era o isqueiro Do bolso traseiro Eu tirei um pedaço de papel dobrado E meu coração parou Na mesma hora eu pensei Será que é o mapa? Mas não Eu vi o mapa indo embora Eu desdobrei o papel E meu estômago revirava Enquanto eu tava tentando entender O que era aquilo Desenhado no papel No meio de um círculo Tinham dois bonequinhos de palito Um maior E um menor O papel tava rasgado num canto E no outro tinha um número Ou era um 15 Ou um 16 Eu fiquei muito nervosa Entreguei o papel pro Josh E perguntei se em algum momento Ele tinha botado aquele papel no meu bolso Ele falou que não colocou E perguntou por que eu tava tão nervosa assim Gente E eu mostrei pra ele O que tava escrito Bem embaixo do bonequinho menor Eram as minhas iniciais Eu tentei esquecer E continuei a falar com o Josh Sobre a dona Maggie Eu tinha culpado O fato Dela ser doente Até pensar nisso Alguns anos depois Pensando bem Esse Sentimento de tristeza Que eu tenho Quando eu lembro dela Vem junto Um sentimento desesperador De Por que ela falou esse Em outra hora Hoje não Eu sabia o que ela disse Eu só não entendi naquela noite O que significava Eu não entendi suas palavras Até algumas semanas depois Quando homens com macacões laranjas Começaram a sair da casa dela Com o que pareciam ser sacos de lixo E quando eu percebi Que toda a minha rua Tava cheirando a cadáver Eu também não tinha entendido Porque tinham trancado a casa dela E lacrado com painéis de madeira Um pouco antes da gente se mudar Mas agora eu entendo Eu entendo porque suas palavras Foram tão importantes Mesmo que nem eu e nem ela Tenhamos entendido naquele momento Dona Maggie me contou Que naquela noite O Tom tinha voltado pra casa Mas agora eu sei Quem realmente se mudou Do mesmo jeito que agora eu sei Porque eu não vi o corpo da dona Maggie Ser carregado numa maca Aqueles sacos pretos Não tinham lixo dentro Aprendendo no ch Polo É o que eu sei Eu sei Eu sou Interestar Eu sou